Atenção, atenção, Antônio Carlos gravando o comercial do Guanamara Atenção, sem errar, 25 segundos Atenção, Antônio Carlos vai contigo 60, 25 E atenção, ofertas imperdíveis Uma compra de duas unidades, a terceira é de graça Nescau Cereal, leve 3, pague 2 Cada um sai a 3,99 Todinho, leve 3, pague 2 Cada um sai a 1,29 Aveia Quaker, leve 3, pague 2 Cada uma sai a 1,66 Kit Pantene, leve 3, pague 2 Cada um sai a 10,65 Nivea Aerosol, leve 3, pague 2 Cada um sai a 7,99 Conheço Guarabara Tijuca Uma loja novinha pra você Antônio Carlos Agora responde, onde você aprendeu a gravar assim tão bem, Antônio Carlos? Com o Toninho Malvadeza Com o Toninho Malvadeza